Senhor presidente, eu só queria comunicar a vossa excelência que nós estamos vivendo uma crise fiscal sem precedentes e eu não consigo entender como é que se vai resolver a questão da segurança pública, estendendo-se segurança presente para as 30 regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro e para os outros 91 municípios com seus respectivos distritos. Parece, novamente, que vão transformar um projeto localizado, bom, para casos extremos, numa panaceia que não vai dar certo porque não há recursos para mantê-lo e nem tão um pouco parceria privada para tanto. Feito a advertência, senhor presidente, voltemos aqui à pauta. Fizemos ontem uma reunião da CPI da crise fiscal com as presenças dos secretários de fazenda e sua equipe, do secretário de desenvolvimento econômico, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da FIRJAM. Para discutirmos entre tantos temas da crise fiscal, o decreto do Repetro, que vossa excelência tem tanto interesse, tem tanto interesse, e também as renegociações relativas ao regime de recuperação fiscal. Quanto ao decreto, e estou fazendo da palavra para anunciar a vossa excelência, deputado do Chico Machado, tem um novo convênio com o FAES, que trata do Repetro Industrialização, que foi nos comunicado aqui pelo representante da FIRJAM, o doutor Bispo. Ele não é bispo, não, é só sobrenome. E foi uma notícia muito interessante, porque o Repetro Industrialização tira de mim uma preocupação que eu tinha em relação ao Repetro ESPED. porque se a alíquota é de 3% para tudo que disser respeito à produção de óleo e gás, essa alíquota vale para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Como São Paulo é muito mais industrializado, o Rio de Janeiro é muito pouco industrializado e nem eu quero que seja, acho que a nossa vocação é serviço, principalmente turismo. O que poderia acontecer? As indústrias em São Paulo venderiam para São Paulo e venderiam para o Rio de Janeiro. E nós não iríamos gerar emprego nem renda. Mas com esse Repetro Industrial, a concepção é que a cobrança seja no destino, isto é, no consumidor final. Então, não importa se a empresa está em São Paulo, se vender para a Petrobras, para a exploração de um poço na bacia de Campos, os 3% vão ser recolhidos pela Petrobras aqui. Então, isso é uma notícia importante, porque também incentiva as próprias empresas que estejam aqui, porque não precisa temer a concorrência das paulistas. E as paulistas terão isenção lá, isenção aqui, mas os 3% serão recolhidos pela empresa compradora. Então, isso é uma notícia positiva. A segunda é que a gente precisa firmar aqui um conceito de reforma tributária. Começou-se a discutir reforma tributária. O Rio de Janeiro só tem uma saída nessa reforma tributária. Primeiro, com a criação do imposto único, não pode ser a União que vá fazer a distribuição. Os impostos estaduais e municipais, isto é, ICM, IPVA, ITD, ISS, se juntar tudo, quem tem que fazer essa distribuição são estados e municípios e não a União. A União sempre quer ficar com a parte do leão. E, de qualquer forma, deverá ter uma redistribuição desse montante num corte hoje pelo Brasil inteiro. E aí, a saída, para simplificar todo esse emaranhado de legislação de ICMS, é que o tributo passe a ser cobrado integralmente no destino. porque o Rio de Janeiro é o principal estado consumidor e São Paulo é o principal estado produtor. É claro que, no início, isso terá que ter um fundo para administrar esse pacote. Mas depois, sei lá, no segundo, terceiro ano, tudo aquilo que o estado produzir, além do pactuado na premissa inicial, virá para os cofres de cada estado. Então, essa é uma questão central. Os governadores e secretários de fazenda já estão buscando um consenso sobre essa questão. E me parece, inclusive, um caminho para outra bomba de retardo que nós temos, que é a decisão do Supremo, em novembro, sobre a lei da partilha, a eliminar da ministra Carmen Lúcia, que nos tem garantido o ROET-EPR, que não tem sido pouco nos tempos atuais. A arrecadação desse ano deve dar para o estado, na casa dos 13 bilhões de reais, daí para cima. Só para o Rio de Janeiro, sem incluir os municípios. Mas se essa liminar cair, o estado perderá 80%, desculpe, 40% dos ROETs da PE e os municípios 80%. É uma tragédia. Inclusive, o senhor, que lá, quando deita a cabeça no travesseiro, tem uns sonhos ainda nebulosos de ser prefeito de Macaé. Nebulosos porque está muito longe. Quando vai chegando mais perto, as névoas vão dissipando. Está lhe dando essa notícia, porque é importante para a sua região. Mas, ao mesmo tempo, o atual governo recalculou os números do regime de recuperação fiscal. E verificou, como já vinha eu aqui dizendo, que os números propostos pelo governo anterior estavam totalmente fora da realidade e trouxe para valores atuais. E a diferença mais gritante ficou no Restos a Pagar. Na proposta do governo passado, nós chegaríamos em 2013 com Restos a Pagar de 3 bilhões de reais. Em 2013. E eu aqui falei diversas vezes. Como pode isso se nós fechamos 2018 com em torno de 17 bilhões? Hoje, o Restos a Pagar deve estar em torno de 15 bilhões. Como chegar em 2013, em 2023, com 3 bilhões? Impossível. Se as previsões orçamentárias daqui para frente é continuar a despesa maior que a receita. Então, esse número foi recalculado, senhor presidente. E se chegou em 2023 com o volume de Restos a Pagar na ordem de 23 bilhões de reais. Também em 2023, se não mudar a forma de pagamento do serviço da dívida, que é o ano que acaba o regime de recuperação fiscal, nós iremos pagar de serviço da dívida 21 bilhões de reais. Então, eu diria para a vossa excelência que nós não estamos nem na beira do principício. Nós estamos já caindo no mês, no mesmo. A não ser que tenha no caminho ou um galho de árvore ou a própria mão de Deus. é triste, mas é a verdade. Aí, quando eu vejo segurança presente no Estado inteiro, eu fico com medo de acordar. Fico com medo de acordar. Porque os números não apontam para isso. Está concluído. Vou concluir. Aí, vou para os números nacionais, os números nacional. O PIB, dois trimestres seguidos, caindo. Caindo. Isso, para os economistas, simboliza, tecnicamente, recessão. Sem recuperação de economia, como é que você tem alguma perspectiva de sair do buraco? E aí, vou para os jornais, são só discussões sem nenhum sentido. O presidente da República, a cada dia, dá uma declaração estapafúrdia, a oposição e o jornalismo critica, aí vem contra a resposta e as questões centrais sem nenhuma saída. e isso não parece que vai ter solução. Porque quando sai do âmbito local, vai para o âmbito internacional. Envolvendo agora até as eleições na Argentina, que é nosso parceiro comercial. Senhor presidente, concluindo, dizer que realmente vivemos tempos difíceis e resistir é preciso. Muito obrigado, senhor presidente.